Após quatro meses do acidente que matou a Alícia e uma segunda vítima envolvida nesse acidente, hoje começaram as audiências desse caso. A Drica Evarini, ela tem mais detalhes sobre essa ocorrência que chocou a nossa região. Drica, o coração da gente sofre diante disso tudo, né? Exatamente, Matheus. Como você disse, são quatro meses desde aquele dia 19 de dezembro de 2021, quando a pequena Alícia, de apenas cinco anos, foi uma das vítimas fatais de um grave acidente que aconteceu na BR-280 em Rio Negrinho. E as audiências, elas começam hoje. Já começaram, inclusive, Matheus, e a primeira testemunha a ser ouvida foi justamente a Michele, a mãe da Alícia, que também estava no carro no momento do acidente. As audiências, elas vão acontecer em dois locais. Aqui em Joinville serão ouvidas de maneira online as testemunhas que moram aqui, e uma delas é a mãe da Alícia. Em Rio Negrinho, as testemunhas vão comparecer ao fórum para começar a depor sobre esse acidente que aconteceu lá em dezembro de 2021. Matheus, o motorista que provocou esse acidente, ele estava embriagado no momento da colisão, invadiu a pista contrária e bateu de frente no carro da família que voltava aí do Planalto Norte para Joinville. A Alícia chegou a ser socorrida, foi encaminhada ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. O caroneiro desse carro, desse motorista que estava embriagado, também morreu nesse acidente. E aí agora começam então as audiências, um acidente, uma morte que chocou não só Joinville, como toda a região. Cinco anos, né, Matheus? Você estava falando aí sobre esse caso da menina de 11 anos, o quanto dói no coração de quem é pai, de quem é mãe. Imagina, Michele, que hoje vai ter que falar, vai ter que relembrar esse acidente que tirou a vida da filhinha dela de apenas cinco anos a quatro meses e a gente acompanhou na época e vai continuar acompanhando toda essa situação e o desdobramento aí dessas audiências e um possível julgamento desse motorista que está preso desde o dia seguinte ao acidente. Matheus, todas as informações e as novidades que a gente for recebendo lá no endemais.com.br. Volto com você aí no estúdio. Competente, Drica Ivarini, sempre atualizando a gente das informações. Dá uma olhada no carro, vou pedir para a Tice colocar aqui para mim de novo. Meu Deus do céu, o acidente foi tão forte que não sobrou praticamente nada do carro. Você está vendo aí na sua casa o momento em que os bombeiros estavam ali fazendo trabalho, muitos sem acreditar no que estavam vendo. E tudo isso, como a Drica falou, foi provocado por um cidadão embriagado. É a tal da cachaça, é a cerveja, que são drogas legalmente aceitas pela sociedade. A pessoa vai lá, toma sua cervejinha, toma pinga, vodka, sei lá o que for. Não tem problema se você gosta de beber. O que não pode acontecer é a ausência de responsabilidade. Sabe, pega um táxi, chama uma carona. Essa mania de achar que está bem, que está consciente. Não, eu estou bem, eu bebi. Pelo amor de Deus, acabou com a vida de uma criança. E aí você imagina essa mãe tendo que voltar agora para a audiência, relembrar o caso. Meu Deus do céu. Olha, o coração da gente fica dilacerado diante dessa situação. Agora, o coração... ... Obrigado.